Bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Bianca Menezes e eu sou a blogueira do Atacado e estou aqui para trazer mais um vídeo de revelando fornecedores para você. Já vai deixando muito likezinho, a meta desse vídeo é 100 likes, combinado? Para eu trazer mais vídeos revelando fornecedores. Se esse é o seu primeiro vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, eu trago vídeo todos os dias às 8 horas da noite para vocês, combinado? Pessoal, também tem um Instagram que estamos rumo a 15 mil seguidores lá, então me segue, o link está aqui na descrição. Se vocês não acharem o link, só me pedir nos comentários que eu dou a vocês, tá bom? Então me segue lá também e aqui no YouTube, gente, nós estamos rumo a 10 mil inscritos até o final do ano, será que a gente consegue? Conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então bora para o vídeo e é isso, solta a vinheta! Rumo a 10 mil inscritos em menos de um ano de canal, eu realmente estou me superando. Gente, para mim é muito, estou muito feliz, lógico que tem pessoas que batem essa meta muito antes, porém eu aqui estou muito grata e eu quero realmente agradecer a cada um de vocês que ficam aqui comigo, que assistem meus vídeos, que gostam do conteúdo, tá certo? Sempre muito bom eu lembrar vocês que deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver de fornecedores, de ideias, de dicas sobre esse nosso mundo de empreendedor. Então deixa aqui sugestões de vídeos no comentário, que eu sempre estou de olho nos comentários, gente. Me fala também de onde vocês são, sério. Eu fico me achando quando tem gente, ó, de vários estados, sabe, espalhados por aí, por aí, por aí, Brasil. Então deixa aqui nos comentários para eu saber de onde vocês são, combinado? Então, gente, ó, sempre lembrando que vocês podem deixar também aqui nos comentários sugestões e também reclamações e elogios. Se eu já te ajudei de alguma maneira, também comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo, combinado? Isso me incentiva, gente, ó, e me dá inspiração para continuar trazendo vídeos aqui para vocês, viu? Então vamos lá, gente, eu trouxe aqui para vocês, ó, dois fornecedores bem bacanas. Vai ser babadeiro ver esse vídeo porque são fornecedores muito legais para vocês, tá bom? Quero começar já com o primeiro fornecedor para vocês, é a Mari Bela Estilo. Tá aparecendo aí na tela o Instagram para vocês. Acesse o linkzinho lá no Instagram deles também, quem quiser acessar o WhatsApp, mas calma que eu vou deixar também o número de contato aqui para vocês, tá bom? Não pula o vídeo, assiste até o final e bora lá, gente. Olha só, eles ficam lá no Setor Azul, na Rua P, Box 39, tá bom? Setor Azul, Rua P, Box 39. Para quem nunca viajou no Moda Center, eu fiz um vídeo e eu soltei hoje explicando como é que funciona Setor, Rua, Box, então o link está aqui na descrição, tá certo? Então vai lá assistir e conhecer um pouco sobre o Moda Center, tá bom? Que é o maior polo de confecções do Brasil. Se você não sabia disso, agora você ficou sabendo, gente. É realmente um gigante e muito organizado, muito bonito, eu sou fã. Sou muito fã de verdade. Então vamos lá? Olha só, vai estar passando aí para vocês as t-shirts que eles trabalham. Tá passando fotos, gente, as t-shirts essas aí, ó, PMG é de R$13, tá bom? Que a Maribella estilo vende. Tem t-shirts também no Plus Size, isso mesmo, GG, gente. Tá de R$14, tá bom? Tem GG e tem XG, que é R$14 também, tá combinado? Então tá passando aí, t-shirts PMG R$13 e t-shirts Plus Size GG e XG R$14 no atacado, combinado? Também, gente, eles trabalham com Babydoll PMG de R$22 no atacado, combinou? Tá anotando todas as informaçõesinhas? Já já eu vou falar o contato desse fornecedor que é muito bacana. Lembrando, gente, esse fornecedor é de confiança, tá bom? Eu garanto para vocês. E lá no Moda Center vocês podem ir visitar pessoalmente eles, que eles ficam no Setor Azul, na Rua P, Box 39, tá bom? Gente, eles também trabalham com short jeans de R$28, tamanho do R$36 ao R$44, tá bom? E moletom PMG R$22, essa foi a Mari Belo Estilo. Acesse o linkzinho lá no Instagram, vou deixar a capinha do Instagram deles aí para vocês, ó. E o Instagram eu já deixei no início do vídeo, quem não viu, volta e vai lá assistir que eu deixei aqui embaixo. E o WhatsApp agora, preparados? Vamos lá. O WhatsApp é 819-9288-8315. Vou repetir para vocês anotarem tudo certinho, tá bom? 819-9288-8315, combinado? Se vocês forem dar uma pausazinha para anotar essas informações, aproveita e já deixa o likezinho, tá bom? Dando uma pausa e deixando o like, combinado? Ah, Binha, que você é tão enjoada pedindo toda hora esse like, mas gente, o like ajuda o meu canal a crescer. Então, eu sempre lembro a vocês, porque realmente acaba que algumas vezes vocês podem sair e esquecer de deixar o likezinho, tá bom? Por isso que eu peço toda hora. Mas, gente, quem já é inscrito, fiel aqui, já chega dando like, isso eu tenho certeza. Então, quero agradecer a todos vocês, porque eu, ó, tô de olho sempre nos comentários de vocês. Fico amando todos os elogios, também fico de olho se tem algum comentário que vai servir para agregar aqui no canal. Se o volume tá alto, se o volume tá baixo, eu sempre fico de olho nessas coisinhas, tá certo? O que é que vocês acham, gente, do conteúdo? Quem já é inscrito antigo aqui, me fala. Eu enrolo muito, vou direto ao assunto, porque eu procuro sempre trazer tudo de melhor. Por exemplo, preço, tamanhos, fotos. Eu sempre boto bastante do catálogo deles aqui, que é pra vocês já irem tendo uma noção, ou até bater os prints e levar pra eles. E não esquece, não esquece que esse é o ponto principal, tá bom, gente? Quem é meu seguidor e gosta de mim, quer me ver crescer e sempre continuar aqui trazendo conteúdo pra vocês, vai fazer o quê? Vai falar que conheceu o fornecedor através de mim, de Bianca. Então, não esquece, se vocês forem falar com os fornecedores, fala. Ó, conheci vocês através de Bianca, ou do canal do YouTube, ou do Instagram, tanto faz. O importante é não esquecer de mim de cá, tá bom? Mesmo que vocês não comprem agora, vão lá e dizem, ó, gostei muito da sua loja, vou começar a seguir vocês. Não vou fechar pedido agora, não, mas conheci você através de Bianca lá, tá bom, gente? Vai me ajudar muito, vocês não têm noção, tá bom? Vamos passar pra o segundo fornecedor de hoje, que é a Dani Moda Feminina. Eles que ficam no setor vermelho, na rua I, box 107 e 120, tá bom? Vou repetir, Dani Moda Feminina, tá passando o Instagram aí na tela, ó, pra vocês. Eles ficam lá no setor vermelho, na rua I, box 117 e 120. Vamos lá, eles vendem bode e renda, gente, e crópedes de renda, que eu vou trazer pra vocês aqui. A partir de agora, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês os modelos de bode e de renda que eles vendem, gente, ó. Eles trabalham com o tamanho M desses bodes aí, tá de 20 reais no atacado, tá certo? Então, esses modelos aí de bode são de 20 reais no atacado, combinado? Pessoal, olha só, a Dani Moda Feminina, eles trabalham, gente, o forte deles realmente é bodes e crópedes de renda. Então, esses aí que tá passando na tela são de 20 reais no atacado, tá bom? Tamanho M, vestindo até um 42, tá certo, gente? Ó, a maioria dos modelos é de bojo, tá certo? Muito bom o material deles, de verdade. Gente, repetindo pra vocês, eles ficam no setor vermelho, na rua Ibox 117 e 120, tá bom? Solicita lá o catálogo, eles enviam tudo certinho, direitinho pra vocês, um catalogozinho, vocês baixam, acessa, porque tem outras cores, tem branco, vermelho. Vocês vão solicitar e ver quais cores estão disponíveis no momento, qual modelo, tá certo? Eles também trabalham com modelos de crópedes de renda M, também, de 15 reais, tá certo, gente? Esticam bastante, eles vendem muito bem, viu, gente? São modelos realmente incríveis, todo mundo que conhece o box deles pessoalmente se apaixona só de ver assim. Vou deixar uma foto aí pra vocês, olha só como fica o box deles, tá vendo? Bem arrumadinho, são vários modelos, muitos modelos mesmo, ou seja, é uma variedade de crópedes e bodes de renda, tá certo? Gente, eles têm várias cores e eles enviam acima de 10 peças, combinado? Então, essa foi a Dani Moda Feminina, vai estar passando aí pra vocês, mais modelos de bode, mais modelos de crópedes. E o WhatsApp deles é o 819-9286-5665, repetindo, 819-9286-5665, tá certo, gente? Então, é isso, esses foram os dois fornecedores de hoje, tenho certeza que vocês amaram, porque realmente esses dois fornecedores foram muito pedidos aqui por vocês, viu, tanto o bode quanto o t-shirt. Tô devendo também um vídeo de t-shirt e pedrarias que vocês já pediram, eu tava de olho aí, tá sendo muito pedido, e eu tô em busca de um fornecedor de confiança pra trazer pra vocês, tá certo? Então, os próximos vídeos aí, fiquem ligadinhos, ativa o sininho aqui do YouTube, porque o sininho vai dizer a vocês, assim, em tempo real, o vídeo que eu postar. Por exemplo, hoje saiu dois vídeos no Dint, então vocês acompanham em tempo real quando eu posto vídeo, tá certo? Então, gente, foi isso, até o próximo vídeo. Já quero que vocês me chamem realmente por aí. Ó, você conhece a blogueira lá do Atacado? Sou eu, Bianca, quero ficar muito conhecida através de vocês. Gente, compartilha, vocês também não gostam de me compartilhar, vocês não querem dividir mesmo, né? É sério, vocês ficam com ciúme, não é ciúme, é medo de, das outras, seus amigos descobrirem, né, os fornecedores, e acabam que não me ajudam e não compartilham os meus vídeos. Mas nem que seja, compartilha pra sua mãe, pra sua tia, ou pro seu filho, alguém pra assistir seu esposo, qualquer pessoa, gente. Compartilhem, pra sua esposa, pra os meus vídeos realmente, ó, ter um crescimento, pra eu continuar aqui sempre, sempre trazendo dicas gratuitas, gente. Porque as minhas dicas são grátis. É cada dica top que eu trago aqui pra vocês. E vocês não sabem o trabalho que eu tenho danado de pesquisar o fornecedor, de conversar, de receber catálogo, de conversar, de anotar tudo. Menino, ainda vou editar esse vídeo aqui agora. Então, valoriza aí, deixando aquele likezinho, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a meta aqui é 100 likes, combinado? Quero contar com você, hein? Tchau!